Na fazenda Se zangou, mas o que foi? Lá vem Mário devagarinho E ela quer lhe perguntar Mas o Pepe não responde Com ninguém quer conversar Na fazenda, na fazenda Na fazenda do Zenão O papagaio Pepe se zangou Mas o que foi? Na fazenda, na fazenda Na fazenda do Zenão O papagaio Pepe se zangou Mas o que foi? O pretão contou uma piada Chamou pra brincar Mas o Pepe não dá risada Ele não quer brincar Na fazenda, na fazenda Na fazenda do Zenão O papagaio Pepe se zangou Mas o que foi? Na fazenda, na fazenda Na fazenda do Zenão O papagaio Pepe se zangou Mas o que foi? Mas o que foi? Vou contar o que acontece Disse o Pepe zangadão Eu queria ir pra cidade E Zenão não me levou Na fazenda, na fazenda Na fazenda do Zenão O papagaio Pepe se zangou E Zenão não chegou E ele disse Ai meu Pepe Não te zangue, já passou Ele trouxe um chocolate E o papagaio festejou E ele comeu Totinhos E o papagaio festejou